Oi, meu nome é Sofia, vou fazer sete anos e eu quero minha festa de detetives do Praia Azul. O que não pode faltar é meus amigos, a diversão e a hora do parabéns. Mistérios, pistas falsas e muito suspense. O universo dos detetives vai dominar o episódio de hoje. Tudo porque a Sofia, nossa participante do dia, é fã da série Detetives do Praia Azul e quer que esse seja o tema do seu aniversário. E essa é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os amigos do reggae, Detetives do Praia Azul. Bom, a nossa aniversariante de hoje é a Sofia e ela quer, como vocês já sabem, uma festa temática do... Detetives do Praia Azul. DPA para os íntimos, né? Só que tem um pequeno detalhe, a Sofia mora num prédio verde. É, essa festa vai ser um verdadeiro desafio. A gente vai reconstruir esse clima de investigação. A referência para as cores vai ser exatamente o sobretudo que os detetives usam no programa, que é vermelho, verde e amarelo, né? Que é detetive Mila, o Capim e o Tom. E como a Sofia quer um detetive do prédio verde, a gente vai usar um verde para ambientar essa festa. A gente adaptou a parte do azul, virou verde. Exatamente. E os elementos são elementos de investigação. A gente vai trabalhar com lanterna, tem uma trena, régua. E o convite? Estou louca para saber como é que vai ser o convite do DPA. Vai ser uma maleta, escrito confidencial. E dentro vai ter a informação sobre a festa. Mas para o convidado poder saber os dados da festa, ele vai precisar de uma lupa especial para poder passar por cima e aí sim desvendar o que está escrito. Faça o molde de uma lupa e também um furo no meio, usando um furador. Cole o papel celofane como se fosse a lente. Num papel branco, escreva a mensagem com lápis e rabisque tudo usando giz de cera vermelho. Com a ajuda da lupa, olha só como dá para ver o recado. Num papel adesivo, carimbe a palavra confidencial. Cole o papel na maletinha, põe a lupa e a mensagem dentro dela e está pronto o convite. Cheio de você, mágica! Muito legal, né? No Fazendo a Festa de hoje, é dia dos detetives do prédio azul, só que verde. Então as cores da nossa festa são vermelho, verde e amarelo. Para entrar no universo dos detetives, vamos usar objetos que lembram o tema, como lupa, lanterna, estetoscópio. E para fechar, o convite, que é esse aqui, uma maletinha confidencial. E agora a missão da família. Isso, vamos fechar a mesa com a missão da família. Gente, festa pronta, pronta. Eu adorei. E agora vamos ver se a nossa aniversariante e os convidados dela curtem também. Que coisa! Uau! Que isso, Sofinha! Pode entrar na sua festa. Tá tremendo, Sofinha? Tá tremendo muito. O bolo é do detetive do quê? Do prédio azul. Do prédio azul ou do prédio verde? É. Gostou, filha? É de doce de leite. De doce de leite. Olha que delícia isso aqui. Você viu aqui que legal as roupinhas? O que está escrito lá naquele quadrinho? Azo de hoje, festa da Cefinha. Está batendo muito forte esse coração, hein, mãe? Demais. Você está emocionada? Eu vou chorar também. Ela fica o dia inteiro assistindo, então, assim, parece que estou vivendo. isso com ela. Ah, que legal. Ai, Sofia! Parabéns, Sofia! Feliz aniversário. Você gosta da Mila? E você tem medo da Zona Leocádia? Ninguém tem, né? Nem eu, filha! Amigo! Amigo! Você que fez? Você ficou igualzinho. Parabéns, parece que você tem que conhecer o clubinho mesmo. Fico vendo todos os dias. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Avança como trem, não aguja de ninguém. E eu só...